Então simbora então né bebê? Pega um do amanhã ou então Vai fi Você que tá em casa começa a dançar agora vai Arrasta aí velho E não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão E uma noite logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumado a brincar Com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida E chora, me liga embora Meu Deus de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar E chora, me liga embora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Vem, meu gatinho Vem, meu gatinho Vem, meu gatinho Vem, meu gatinho Abraço pra galera de Palmeiro Esse gatinho foi fabricado live Mas que acabou a minha vida Você me foi um negro sem saída Porque fez isso comigo Me deixe que somente a você E tudo que eu podia Eu tentei fazer Mas não Não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente Ficar, ficar, ficar E se rolar Não se malta o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão De mão em mão Assim como você E pode chorar Mas eu não vou pra você E pode chorar Você se lembra Quando eu chorei por você E pode chorar Mas eu não vou pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quando eu chorei por você Você não vai me convencer Você não vai me convencer Você não vai me ένα Eu não vi Você não sabe que é amor Nem tão pouco paixão Se soubesse de verdade Não maltratava meu coração Parece que já tô que vai De boca em boca por aí E suga todo meu amor E quando enjoa põe o fim E agora não tô mais disposto A te dar meu mel Procure logo outro alguém Pra te levar pro céu A capital me leva Você seguiu outros caminhos Eu fiquei chorando aqui Com sua vida de aventuras Você foi sim E voa beija-flor E vai dar seu calor Pra quem não te conhece E sai da minha vida Use um outro amor Você não me merece E voa beija-flor Você não vai mais Suca do meu amor E vai sentir o amargo De outras bocas Lembrando o meu sabor E sobe quando você some Sobe amor quando se esconde Sobe, sobe de querer Sobe, sobe em mim você Achei que fosse fácil amor Mas foi difícil achar você Falta só um pouquinho flor Pra que ele veja acontecer E sem motivos quer me achar Olha pro céu que eu vou tapar Em cada gota que chover Amor molha você Jura, eu quero te tocar Jura, eu quero te tocar Em teu corpo deslizar Amor de ter Jura, eu quero te tocar 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 E daí, se eu quiser farria Tomar todas, não vou sair pra namorar Foi você que falou que a paixão acabou Que eu me lembro, chora, gaiteiro E daí, foi você que deixou Mas um dia passou e o mundo não parou Tô aqui, confesso, fraquejei muito tempo Chorei, só Deus sabe o quanto eu sofri Mas não fui me humilhar, pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser E daí, se eu quiser farria Tomar todas, não vou sair pra namorar O que é que tem? Foi você que falou que a paixão acabou Que eu me lembro, chora, gaiteiro E daí? Ai, bebê Valeu!